Oi gente, vou fazer um vídeo bem rapidinho só para mostrar como eu faço o uso da lâmina roller para shadow, tá? Vejam que eu fiz essa fia fio com shadow e fiz só a shadow. Já estou terminando, é só para mostrar o movimento que eu faço mesmo, tá? Eu faço o movimento de pêndulo, o mesmo movimento que você faz com o dermógrafo, com a lâmina roller você vai fazer também. Seria um movimento de pêndulo, tá vendo? Vai e vem, vai e vem, vai e vem, tá? Vai e vem, vai e vem, vai e vem. Seria esse o movimento. Você pode fazer um movimento só de vem, seria mais ou menos assim. Ou só o de vai, tá? Mas sempre toca, levanta, toca, levanta ou toca, levanta, toca, levanta. E o de pêndulo é vai, toca, vem, toca, levanta, tá? É um movimento rápido de pêndulo. Assim você faz o seu procedimento. Eu já terminei o procedimento aqui. O procedimento, ó. O treino, já terminei o treino. Eu limpo o meu treino sempre com olhinho, tá? É um vídeo bem rapidinho, só pra mostrar como eu faço a utilização dessa lâmina maravilhosa. Olha isso. Ó os pixels. Fica lindo, gente. Fica realmente muito bonito. Muito bonito. Eu amo a lâmina roller e recomendo. Recomendo demais, demais. Pra você que não trabalha com dermógrafo, você pode fazer uma shadow maravilhosa usando só a lâmina roller. Vou mostrar aqui, ó, de pertinho. Pra quem gosta de pixels. Tá aí. Fica muito bacana. Na cauda e na parte inferior da sobrancelha, eu dei uma reforçada pra dar aquele sombreado, dar aquele aspecto de profundidade. Fica bem bacana. E fiz essa shadow aqui, eu sombreei mais no meio da sobrancelha, pra dar uma profundidade. Que ficou super top também. Muito bacana. Muito legal, né, gente? Então, a lâmina roller, super aprovada. Eu recomendo que você compre pra experimentar. Vale muito a pena. Eu não abro mão, de jeito nenhum. De todas as lâminas de esfumar, a que eu mais gosto, a que eu mais curto mesmo, é a lâmina roller. E esse aqui, esse aqui foi o treino que eu fiz ontem. Eu acho muito linda a técnica delicata, gente. No meu curso, eu ensino só fios, tá? Eu ensino exatamente essa técnica de fios, a técnica delicata. Não ensino shadow, tá? No meu curso. Aqui, de vez em quando, eu venho, trago algumas dicas. Mas no meu curso, eu ensino somente a técnica delicata. Gente, fim de semana, tô treinando. Por que eu treino? Porque a gente tem que tá sempre se aperfeiçoando. A gente tem que tá sempre melhorando. Nunca tem que achar que já tá bom. Porque não está. E alguns alunos, antes de comprar o curso, entram em contato e perguntam. Ah, eu realmente vou aprender? Vai aprender, realmente. Você vai saber exatamente como eu faço a técnica delicata. Você vai aprender, mas se você não treinar, você não vai conseguir, tá? Não vai conseguir. Tudo é questão de treino, gente. Você tem que treinar. Se você não treinar, você não vai alcançar o resultado que você deseja, tá? Não pode ter preguiça de treinar. O treino vai te levar à perfeição. Então, como tem sido seu dia a dia? Como você tem agido no seu dia a dia? Você tá se aperfeiçoando? Tá treinando? Se você treinar, você vai conseguir o resultado que você deseja. Se você não treinar, você pode até conseguir. Mas você vai demorar muito mais a alcançar esse resultado esperado. E o treino não pode parar, gente. O treino não pode parar. Isso aqui é um vício também, né? Na verdade. Isso aqui é meu hobby. Eu amo demais treinar. Quando eu tô em casa de bobeira, pego a pele sintética, pego a banana, pego a batata e treino. Isso aqui é um hobby. Se você criar o hábito de treinar, daqui a pouco você vai ter prazer nisso. Eu sei que às vezes é chato a gente abrir mão de certas coisas, deixar de fazer algumas outras coisas dentro de casa pra treinar. Mas sempre que você tiver um tempinho livre, se dedique. Se dedique que você vai ter a sua recompensa no final. Vai ser satisfatório você ver um resultado perfeito na sua cliente, sabendo que você se dedicou e conquistou isso com seu esforço, com a sua dedicação. Tchau.